Fala aí galera, beleza? Eu vou demonstrar aqui pra vocês a nova atualização do FIFY e algumas coisas que vão ter nela. Vou aqui na minha galeria. Aqui só eu. Opa, que é o Pinquinho Pio. Pega galera, eu tô caçando as fotos aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou botar essa primeiro. Olha, vocês estão vendo essa foto aqui, ó. Pelo que vocês podem ver na seta que eu botei aqui. Ali em cima tem diamante, coletar. Tem o ticket de diamante que também é pra você coletar. E ouro que também é pra coletar. Isso, você já deve ter visto muitos jogos que aparece propaganda, não já? Com certeza. Eu acho que sim, né? Já deve ter jogado muitos jogos assim. Então, aí o FIFY na próxima atualização é mais ou menos 50, 55% de chance disso acontecer. De ser do mesmo jeito, da mesma forma. Você conseguir ganhar diamante somente vendo as propagandas do FIFY. E tem mais outras fotos aqui, galera, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, o celular tá bugando um pouco. Aqui, ó. Aqui é pra você ver a propaganda. O que tá escrito aqui em cima, pra vocês derem, ó. Assista um vídeo e apoie o FIFY. Se você assistir agora, pode coletar suas recompensas na página do evento. Usará dados móveis quando não estiver conectado ao Wi-Fi. Ok. Aí você só aperta play que já vai começar. Deixa eu... Pera aí, galera, tá passando uma coisa aqui. Tá vendo esses skins? Tão vendo esses três primeiros aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Já tiveram uma vez nos tickets... Ou no passe de elite. Pera aí, galera. Tô bugado, eu errei aqui. No passe de elite. Esses outros três, esse azul, esse do cabelo ouro e esse do cabelo rosa, São uns skins que a Garena deixou vazar. Mais um dos que ele deixou vazar, no caso, né. Que também tem um skin da... Do gato robótico. Que parece muito com cachorro. Aí tem esses também, como vocês podem ver, ó. Tem eles três aí, que não é comprovado. Mas é bem provável que... Eles saiam na próxima atualização. Vou botar mais um aqui, galera. Aqui, ó. Aqui são os zumbis, como vocês podem ver. Vai ser a nova atualização do modo zumbi. E vai ter novos zumbis. E a Garena diz que isso vai ser perfeito, galera. Vai ser muito legal. Esses novos zumbis. Olha só como esses caras são massa. Passar a marca pro outro aqui. Pera aí. Menino aqui, galera. Pera aí. E esse é o tão famoso skin que muita gente já deve ter falado aí. Que vai sair na nova atualização. Não sei se vocês já viram. Mas muitos já devem ter falado. Esse skin ele vai liberar no modo zumbi, galera. Ele é tipo pro zumbi. Como vocês podem ver. Se eles prestarem muita atenção nele. Ele parece muito com o vector do Resident Evil. Se vocês prestarem muita atenção, né. Ele parece muito. Eu não acho, não? Ele tá com uma dor aí na mão, galera. Esculpeta. Passa a porta aqui pra mim. Opa. Desse foi aqui, galera. E o último aqui, galera. Que eu vou mostrar. É um que já acontece muito na Indonésia. Que é... Quem seguir a Garena... E tiver bem com elas. Tipo assim... Eu não sei se explicar muito bem, galera. Eu sou meio noob nisso. Aí tiver 3 mil pessoas. Eles... Vão dar 3 mil cubos. Um pra cada pessoa. Aí se tiver 2 mil, eles dão... Assim, substantivamente. É o que vocês estão entendendo. 100, ó, galera. Aí aqui tem 200. Aqui tem 300. Aí cada um vai ganhar um cubo. Cada pessoa. Entendeu? Aí o novo... Sorte Roale. Que é o ouro. O ouro roado. Eu não sei muito bem. Mas é bem capaz de você... De ser esses isquinhos aqui. Que eu já mostrei aqui. Cadê? Peraí, galera. Esses isquinhos aqui. Eles é bem provável de estar no Sorte Roale. Mas não vão se confiando muito... Nisso aqui, não, galera. Porque isso acontece mais é nos outros países. A Garena tem um... Você dá uma tipo uma rincha com o Brasil. Coisa assim. Eu não entendo muito bem disso, não. Aí esse bagulho todo aí. Aí pode ser... Só 50% de chance de isso aqui cair no Brasil. É bem capaz que não caia, tá, galera? E este foi o vídeo. Pra quem gostou, se inscreve. Deixa o like aí. E tamo junto, galera. Tocou o sininho. Recebi mais notificações. E é só isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada, galera. Só tentar melhorar pra vocês gostarem. Valeu. Até mais.